É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. O dia de São Valentim é comemorado anualmente em 14 de fevereiro em diversos países do mundo, tais como Argentina, Espanha, Portugal, França e outros países. Também conhecido como o Dia dos Namorados ou Valentine's Day, esta é uma data especial celebrada por casais de várias partes do planeta, onde se comemora o amor e a união das pessoas que se amam. Esse dia foi escolhido por ser a data que um bispo da Igreja Católica, chamado Valentim, foi morto em Roma pelo fato de ter desobedecido ao imperador, realizando casamentos às escondidas. Curiosamente, os brasileiros não têm o costume de celebrar o dia de São Valentim, pois esta é uma tradição dos países anglo-saxões, que não encontrou muita acolhida por aqui. No Brasil, o Dia dos Namorados é comemorado no dia 12 de junho, Véspera de Santo Antônio, popularmente conhecido como Santo Casamenteiro. A história conta que existem dois mártires com o nome de Valentim. Um deles nasceu em 175, perto de Roma, onde foi consagrado bispo. Naquela época, Valentim lutou contra as ordens do imperador Cláudio II, que havia proibido o casamento durante as guerras, pois acreditava que os solteiros eram melhores combatentes. Valentim continuou celebrando casamentos, mesmo com as proibições. Mais tarde, foi descoberto preso e condenado à morte. Porém, enquanto estava preso, muitos jovens ofereciam-lhe flores e bilhetes, dizendo que ainda acreditavam no amor. Segundo a lenda, na prisão, Valentim ficou amigo da filha do carcereiro, que era cega, e a curou da cegueira. A Igreja Católica decretou o Dia de São Valentim como o Dia dos Namorados, ainda durante o século V, com o intuito de incentivar os casais que pretendiam seguir com o matrimônio como uma forma legítima de constituir uma família. A intenção da Igreja era substituir o tradicional festival romano Lupercalia, que consistia na veneração da deusa da fertilidade e marcava o início da primavera, pelo dia de São Valentim. Assim, aos poucos, os povos da Europa começaram a substituir a celebração profana pelo Dia do Santo. No entanto, no final do século XVIII, a Igreja Católica retirou o Dia de São Valentim do calendário religioso, visto que não existiam provas históricas concretas da existência do santo. Apesar disso, a data permaneceu como uma celebração popular. Atualmente, os restos mortais de São Valentim repousam na igreja de Santo Antão, em Madri. Nos Estados Unidos, o Dia de São Valentim é comemorado como se fosse o Dia dos Namorados no Brasil. Desta maneira, na época dessa comemoração, é comum ver as lojas decoradas com temas românticos. Nesse dia, os casais saem para jantar, trocam presentes, cartões e declaram seu amor um pelo outro. É uma data sugestiva para pedidos de casamentos e uma ocasião que não deixa nem as crianças menores de fora. Na escola, a data celebra o amor entre todos, não somente entre casais. Nessa ocasião, as crianças fazem cartões e os trocam com os colegas da sala, juntamente com doces. Comemoremos juntos, então, esse dia com muita alegria, com muito amor, levando a todas as pessoas do mundo o nosso coração cheio de amor. Feliz dia de São Valentim!